Serra da Boa Esperança No coração de quem vai, no coração de quem vem Serra da Boa Esperança, meu último bem Parto levando saudades, saudades deixando Murchas caídas na serra lá perto de Deus Oh, minha serra, eis a hora do adeus Vou-me embora, deixo a luz do olhar no teu luar Adeus Levo na minha cantiga a imagem da serra Sei que Jesus não castiga um poeta que era Nós, os poetas, erramos porque rimamos também Os nossos olhos nos olhos de alguém que não vem Serra da Boa Esperança Não tenhas receio Ei, de guardar tua imagem com a graça de Deus Oh, minha serra, eis a hora do adeus Vou-me embora, deixo a luz do olhar no teu luar Adeus De guardar tua imagem com a graça de Deus Papo ou minha serra, eis a hora do adeus